Sei que palavras não irão bastar Mesmo assim estou aqui Amor sem você já não dá Você é a luz do meu luar Fica sem você, já sei que não dá Amor sem você, sempre te amar Fica sem você, difícil pra mim Nunca imaginei amar alguém Você Fica sem você, já sei que não dá Amor sem você, sempre te amar Fica sem você, difícil pra mim Nunca imaginei amar alguém Você Foi de coração que eu fiz essa canção Dedicada a você, Jô Minha paixão Minha princesa Te amo com certeza Você é meu luar, meu sol e minha estrela O mais dentro brilhante de todos os planetas Agradeço a você Por me fazer amar Me sentir realizado O homem mais amado Com amor no coração Um homem completo Foi graças a você que Me tornei correto Deixei a malandragem Larguei a bandidagem Pra seguir contigo Vou fazer essa viagem Embarquei no seu amor Rumo a felicidade Deixei tudo pra trás Em busca da verdade Saber o que é amor Saber o que é amar Conhecer essa paixão Que tanto ouço falar Foi incrível Senti tudo isso Ao de você me aproximar Fica sem você, já sei que não dá Amor no coração No momento Passar os seus anos De quando nos casamos E o nosso amor Só aumentando Como é bom dizer Eu amo você E hoje eu me declaro Sem ti não sei viver Confesso Sem você que eu vou fazer Se um dia me deixar Eu não suporto não Desculpa meu amor Se nunca abri meu coração Resolvi depositar tudo Nessa canção Declarando meu amor Com satisfação Tudo que você Um dia fez por mim Me deu seu amor E como um anjo Me abraçou Cheio de carinho Me levando as estrelas Fizemos amor E algo aconteceu E meses depois A nossa filha nasceu Formando uma família Na base de Deus Na base de Deus E a nossa filha nasceu Sei que palavras Não irão bastar Mesmo assim estou aqui Amor sem você, já não dá, você é a luz do meu luar Vem que sem você, já sei que não dá Amor sem você, sempre te amará Vem que sem você, difícil pra mim Nunca imaginei me amar alguém assim Vem que sem você, já sei que não dá Amor sem você, sempre te amará Vem que sem você, difícil pra mim Nunca imaginei me amar alguém assim Vem que sem você, já sei que não dá Vem que sem você, já sei que não dá